Nossa, já é meu terceiro tênis em menos de três meses, cara. Assim não tá dando, mano. Pô, irmão, você nunca viu essa lixa de borracha da Kiki? Que? Lixa de borracha? É, mano, essa lixa de borracha da Kiki, velho, não estraga o seu tênis, mano. Uma lixa de borracha que não estraga o seu tênis, velho. Que sonho, mano. É, irmão, essa lixa é 100% de borracha. Irmão, ela tem aderência, eu consigo mandar todas as manobras que eu mandava na outra lixa tradicional, só que essa, mano, não gasta seu tênis. Você pode andar tranquilamente, mano, sem se preocupar com seu tênis. Meu Deus, mano, vou ter que garantir essa lixa de borracha, hein? É, irmão, você garante a sua no primeiro link do meu perfil, mano. Então corre pra garantir sua lixa de borracha clicando no link, hein, mano? Compra e faz o teste.